Como vocês sabem, toda semana nós temos cinco emojis para os nossos ex-brothers. Deve botar em um saquinho, né? Então é o seguinte, olha, a gente tem aí. Tóxico, explosão de amor, gratiluz, pamonha e nota de três reais. Lucas, você vai pegar um emoji e vai colocar no saquinho de quem você quiser. Primeiro, antes de começar, coroa em sua foto. Tá aí, ó, do seu ladinho já. Eliminado. Eliminado. Mais uma bonita trajetória, isso que importa. Vamos começar com o explosão de amor. Vai, com o coraçãozinho. Então, explosão de amor, não é novidade pra ninguém. É minha querida Slow, que me acompanha desde a segunda semana. E nos momentos tristes, no VIP, na liderança, no monstro, na xepa, tá sempre comigo. E o último monstro ali que a gente, na canoa, ficou junto o dia todo. Eu esperava que seria o voto dos meninos em mim. Mas quando você espera uma coisa e acontece, é totalmente diferente. E até que o monstro foi bom, porque a gente ficou juntinho. Exatamente. Então, por isso, vai pra Slow. Aliás, eles sim vão ser uma explosão de amor, porque você até falou, hein, num momento, que preferia guardar, né, aqueles momentos mais íntimos quando estivessem sozinhos. Então... Ah, é, lógico, com certeza. Então vai ser uma explosão mesmo. Vai. Bruno! Não, cara... Pelo amor de Deus. Cara, são 1h07 da madrugada, a gente pode falar... Meu Jesus. Gratiluz! 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 Pelo amor de Deus. Gratiluz, deixe-me ver. Eu vou dar pra Lina, que é uma mulher que quando chegou na casa, já chegou chamando a atenção de todo mundo e foi só conquistando a graça de todos. Quase de todos, né? Não, de todos, acredito que de todos, de todos. Mas tem que ser votado, as pessoas vão votar nela. Vamos pro Pamonha? Pamonha? Tá bem aí no meio, ó. Esse é pro meu amigo, meu querido Eli, que quando o bicho pegou, ele foi conversar com a Nath e... mas que bom que isso fez eles se entenderem e hoje eles são, eles passam a ser um casal bem bacana. E você acredita nessa conciliação mais forte deles dois? Ah, os olhos falam isso. Com silêncio. Então deixa eu... Então deixa eu... Vou acreditar, eu vou acreditar, eu vou acreditar. Apostou no casal. Apostou no casal. Mas o saquinho do Eli tá cheio, né? Nota de três reais, Lucas. Nota de três reais. Vai ser... Vai ser muito difícil, né? Falsidade é uma coisa muito forte, mas pelo vídeo que eu acabei de ver, como eu falei, às vezes a gente esquece algumas coisas e como ele falou com muita certeza ali, eu acabei até desconfiado do que eu tinha escutado. Mas como o vídeo é bem claro, por esse fato, eu vou dar pro Arthur. Beleza. E o tóxico? Tóxico. A toxicidade, no caso, são ideias de movimentar e colocar o jogo acima de qualquer outro tipo de relação. Mas não sei até quando, porque depende do jogador também. Às vezes, se o Gustavo tivesse que indicar o Scoop, o Scoop é muito forte. Tanto quanto em provas, quanto se é a liderança dos meninos. Eu não sei se ele peitaria. Então, por ele introduzir esse pensamento na cabeça de todo mundo, eu vou colocar no fogo o saco. Realmente chegou chegando ali. Você quer ver seu saquinho? Bora. Pode mexer aí no seu saquinho. Opa, aí, doeu. Machucou. Pamonha. Essa piada era sua. Desculpa. Dois pamonhas e um gratiluz. Pega lá o saco. Pega teu saquinho, tá no chão. Tá vazio. É pouca coisa. O que que tem aí no seu saquinho? Desculpa que a gente tava ocupado aqui com piadas de duplo sentido. Dois pamonhas e um gratiluz. Dois pamonhas. Tem gente que ganhou mais pamonhas. Tem gente que pode julgar? Justificar. Porque eu acredito. Ah, tá. Pô, então, é porque quando a gente entra no Big Brother, a primeira coisa que você faz é ter que julgar as pessoas. E eu entrei no Big Brother pensando assim, pô, eu sou um cara do bem, então vou tentar ser eu o máximo. Então eu penso, não julgar pra não ser julgado. Só que lá, bicho, isso entra em conflito e de repente possa ter transparecido isso. Mas eu tô bem seguro da minha trajetória e isso não me afeta em nada não.